Pois, é como eu estava a dizer um pouco, estamos a perder o direito de ser, hoje em dia, também é um bocado das redes sociais, nós já sentimos, eu já sinto, eu como ser humano, que eu consigo julgar o mais velho por causa dos meus filhos de mística, o mais velho está a perder o direito de ser, o mais velho é, porque eu já acho que eu tenho o direito de decidir, mamãe, um minuto vou minha mãe, então eu já acho que eu já tenho o direito, eu já acho que eu estou assim, bem mais velho, eu já decido qual é a idade que o mais velho tem que deixar de usar o chapéu, eu já estou a decidir, na minha vida, onde está a lógica disso, estou a vir estar com o Guti, mamãe, um minuto só, um minuto só, tira, tira Guti, deixa eu só ouvir aqui uns conselhos, faz favor, eu já decidi na minha casa, acordei na minha casa, e decidi que já é tarde, como é que ele usa o chapéu, já não tem que passar, já não está na minha cabeça, por não, eu já estou a decidir, abre só para me meter, vou estar filmando uns coisas, outra coisa que eu falei, uma pessoa querida, querida a casa do outro, Luiz, querida a casa do outro, é complicado quando nós queremos ser aceitos na casa dos outros, quando não trouxemos nada para a nossa casa, nós queremos, já queremos, eu tenho o que está a bater aí, na Nigéria, querendo fazer sucesso na Nigéria, por exemplo, eu tenho que daria um exemplo, você não tem essa vontade? Não, eu tenho vontade de fazer sucesso onde as pessoas querem que eu seja uma pessoa successful, eu não tenho vontade de ir onde não fui convidado, eu não tenho vontade de, ah, quero explorar aquele mercado, não é algo que eu pense, onde chegar, onde me chamarem, o mais velho me chamou, vem no meu programa, é aqui onde eu quero ver, não tenho esse momento, e tem que ligar naquele outro, ou seja, tem que ir naquele programa, não tenho isso, porque não sou bem-vindo a ele, sim, eu estou a comprar esta vinha, isso só funciona no hotel, o hotel é, você pagou o hotel, encontra já coisa feia? Ah, tens que agradecer quem fez, a sério? Sim, você chega, alguém arrumou uma cama onde estava, você pagou pelo hotel, se você não acha que não tem que agradecer ninguém, então você para além de pagar o hotel, tinhas que de manhã fazer a cama, limpar o chão, porque você acha que não tem que agradecer ninguém, que ninguém te abriu a porta, você chega agora, sou o maior rapper, o mais famoso, já não tenho que agradecer quem meteu os pilares, já não tenho que salutar, já não tenho que lhes bater pala, não, eu é que sou, não dá, Cota Miguel Neto nos informou, nos mostrou, para além da música, o que estava por trás, muita gente não tem noção do que é hip-hop e do que é rap, pensam que é a mesma coisa, não tem noção, a diferença entre a cultura e a música, hip-hop é muito mais do que rap, rap é só música, hip-hop é cultura, tem b-boys, tem grafite, tem bj, as pessoas não tem essa noção, mas velho nos deu essa noção, e não te agradeço, sou maluco. Olha, há coisas que na vida acontecem meio por acaso, como viram, estávamos só a conversar, prodígio disse-se palavras que nós devemos levar todos os dias. também tem o direito de ser, ele próprio se atribuiu, eu me atribuiu o direito de ser, me falam bem mal, é o mais velho sabe, eu me atribuiu o direito de ser, antes de me darem, eu me dei o direito de ser, que eu sou qualquer coisa, pode não ser uma coisa boa para ti, mas só para alguma coisa. Gostei da resposta que me deste, sobre a responsabilidade, a atribuição da responsabilidade, não aceito, não aceito, não aceito, eu não aceito que me atribua uma responsabilidade que não é minha, que é de todos, não me entrega só a mim, tens mais responsabilidade de cuidar do teu filho do que eu, também tenho filho, e nunca te chamei falar para ser responsável pelo meu, quem me chamou para falar para ser responsável pelo teu filho, porque estou a cantar, você é maluco, responsável pelo teu filho, quem tem responsabilidade sobre o teu filho, Ei, Tim Paulito, quem tem responsabilidade sobre o nosso filho, quem não é pai dos nossos filhos e tem responsabilidade pelos nossos filhos é a educação, por causa do governo, do sistema, vai cobrar o presidente, não, em qualquer país, tem pessoas que batam para o Brasil, por acaso estamos a ver mudanças no nosso país, estou feliz, estou feliz, estou esperançoso, também estou nessa luta, vou fazer a minha parte, vou fazer a minha parte, e para a família, festa das mamães aqui, não levem a mal, são bebidas sem álcool, não custa nada, mas outra coisa, temos já para terminar, nesse conceito, bate-se palmas, que faz bem, que tem diversão, não, isso para bater no céu, e são conversas que eu e o mais velho vamos tendo, não, não se pode bater palmas a alguém para fazer o bem, é suposto fazer o bem, nós quando saímos da nossa casa, abrimos a porta, a porta abre, nós não batemos palmas na porta, é um exemplo estúpido, eu sei, mas não bates palmas nessa porta, porque esse posto é abrir, então, quando você dá bom dia numa criança, numa mãe velha, quando você abre a porta do carro, de uma senhora, de uma mãe, quando foi bem educado, quando esperas, quando levantas com uma senhora, assim, tá bom, devemos nos agradecer, mas não nos vamos surpreender, por fazer a mulher se sentir muito bem, por fazer o bem, isso é só a minha opinião, claro, sim, ninguém merece a minha opinião, muitas formas de ser bom, por fazer o bem, não é, tá errado, eu às vezes convivo com mais velho, eu tenho um pai bué fiz, então, às vezes tem aquela, ele me diz, olha, fulano de si, teu filho é bem, bem educado, não sei o que, e ficamos a falar, e eu até disse, bom, nós fomos dando tão para a esquerda e para a direita, que já ficamos surpreendidos quando alguém vem educado, tipo, as pessoas deviam nos disparatar, né, mas velho, tipo, era suposto, nós andamos aqui a gostar com papéis, em vez de nos dar carinho, não, não, vamos embora, vamos embora, mas tem gente, não, mas agora, como é que vai bater, não, está aí, tem música, o ambiente é este, hoje de família, em prol da mulher, porque, afinal de contas, precisamos estar unidos, falarmos de nós, ter bom coração, gastar-se a outro, porque ela é a nossa continuidade, você é a minha continuidade, Absolute e a outra, vou começarmos a dizer, o que não quer dizer voltou a falar para o alcance, mesmo que você. Bom dia guerreiros, bom dia guerreiras Custa-me muito pegar os problemas do povo e vender o povo Nós já sabemos quais são as nossas dificuldades, não é? Mas também me custa olhar para minha mãe, para o pai E não dizer nada, sem dizer alguma coisa Está cada vez mais difícil, não ser um bajulador está-se a tornar impossível Essa vontade de roubar está-se a tornar invencível E o medo está-se a tornar invisível Será que um gajo está a ficar insensível? Rouba ou morre de fome, isso nem é discutível E a vida é cada vez menos acessível Agora não temos arroz por causa do combustível Como é que vamos ter sonhos de ser pilotos? Os sonhos voaram e os nossos heróis estão todos mortos E o nosso passado todo torto E no nosso presente nós abortos Para que ter filhos sem ter como sustentar? Para que falar de livros sem carteiras para sentar? O país não pode ser rico se a riqueza é só tua Como é que vamos ter autêxtil a dormirmos na rua? O país não morra no castelo de lá De lá, de lá, de lá Porque é fugir da morte se essa vida nos mata Nos mata, nos mata O país não pode ser nem amor, sou mulher desgraça Desgraça, desgraça E não que Deus me deixe o meu castelo de lá De lá, de lá De lá, de lá Porque é fugir da morte se essa vida nos mata Nos mata, nos mata O país não pode ser nem amor, sou mulher desgraça Desgraça, desgraça Então que Deus proteja o meu castelo de lá De lá, de lá, de lá De lá, de lá, de lá O país não pode ser nem amor, sou mulher desgraça Desgraça, desgraça Então que Deus proteja o meu castelo de lá De lá, de lá, de lá De lá, de lá Tá tudo bem, todos já estão aí